O Campeonato Municipal Master de Urbano Santos tornou-se ao longo dos anos o torneio mais icônico de futebol do município, celebrado por sua imprevisibilidade e formato emocionante com fase classificatória e de mata-mata até chegar à grande decisão que neste ano de 2024 colocou Frente a Frente, União e Cespos Professores. Quem esteve no estádio, Eider Araújo, presenciou momentos inesquecíveis dentro das quatro linhas com jogadas de encher os olhos, mas como nem tudo são flores, está lá um corpo estirado no chão. Nesta jogada, o atleta do União sofre falta dentro da área assinalada pelo árbitro Denir, pênalti batido com tranquilidade pelo jogador do União que abre o placar. Lances de ambas as equipes movimentam a torcida e no chute em terces em muito perigo, acaba resultando em gol do Cespos numa falha incrível do goleiro do União. E assim termina a primeira etapa da decisão com igualdade no placar de um a um e um calor escaldante para os atletas veteranos. Aqui do meu lado, o jogador Mauro do União. Mauro, a análise que você faz dessa primeira etapa? A primeira etapa foi difícil, né? Fizemos um gol logo no começo, mas chegaram o empate, vacilo nosso. No segundo tempo, o que o treinador vai falar ali para o segundo tempo? O calor, a temperatura elevada, o sol bem forte, é um adversário a mais que vocês têm que enfrentar? É mais, com certeza, é um adversário a mais, porque o sol é muito quente. Aqui do meu lado, o Neto, jogador do Cespos, professores. Neto, o que está acontecendo com o time de vocês que está irreconhecível dentro de campo? Parece que está nervoso? Não, Alex. É um nervosismo, não. É um fator decisão que sempre pesa mesmo, mas o time está correspondendo mesmo dentro de campo agora. Nesses últimos 15 minutos, a gente entrou no jogo, empatamos o jogo e vamos partir para cima. No segundo tempo, buscar a vitória ou o título. É isso que a gente deseja para o nosso grupo e vamos em busca do título. Alguns ajustes ali, o treinador agora vai fazer e a gente vai, para o segundo tempo, partir para a vitória. Segunda etapa, segue com o time do bairro da Graça melhor no duelo. Porém, o Cespos oferece o perigo ao adversário e demonstra sua força com boas jogadas. Na medida que o jogo se aproxima da final, tanto o Nyon quanto o Cespos querem eternizar seu nome como grande campeão da temporada 2024. Ainda mais porque quase 20 equipes iniciaram a competição. Aqui do meu lado, o secretário municipal de esportes, o Fábio Serra. Secretário, 17 equipes iniciaram a competição aqui de máster e de veteranos. E agora chegamos à reta final com uma grande decisão e a duas equipes invictas. O Nyon e também o Cespos professores. Análise que o senhor faz de toda a competição. Esse ano foi mais uma edição aqui que a gente está realizando com muito sucesso. do nosso campeonato de veterano. Como você já falou aqui, iniciamos com 17 equipes. Entre elas, as duas que estão fazendo a final hoje, que chegaram por mérito das duas equipes. A gente faz uma avaliação muito positiva. Ao decorrer dos anos, os nossos campeonatos transcorrem de forma tranquila. E graças a Deus, a gente está aqui mais um dia realizando essa final com essas duas grandes equipes. Secretário, eu queria que o senhor falasse acerca da importância da gestão pública em relação ao esporte. Nesse caso específico, aqui da competição de veteranos. Então, Alex, é importante destacar esse apoio que a Prefeitura Municipal tem nos dado. Eu sempre agradeço a oportunidade de hoje estar ocupando esse cargo de secretário municipal. E assim, é uma competição que é de suma importância para o nosso município. É a valorização dos nossos atletas veteranos, aqueles que já tiveram há mais tempo participando das nossas competições, da Série A, da Série B de futebol de campo. E hoje estão aqui realizando essa grande final, apoiada, com certeza, pela nossa Prefeitura Municipal. Há poucos minutos da final, os comandados do técnico Kenan Silva perdem a concentração e acabam vazados em mais duas oportunidades. Segundo os jogadores, o árbitro foi infeliz em alguns lances, o que acabou comprometendo o espetáculo e prejudicando o time. Agora eu falo com o senhor, atacante do CESP, os professores. O que aconteceu com o time, que parece que não se encontrou durante a partida, no final aqui, acabou perdendo também um pouco a cabeça, elevando dois gols, o que acabou deixando o título para o adversário. Alex, até então o jogo estava espetacular, né? A gente saiu atrás do pra cá, buscamos empates. Só que, infelizmente, a arbitragem, como sempre, deixa a desejar, né? Foi um pênalti claríssimo a favor do nosso time e, de imediato, os caras foram lá e fizeram um, fizeram o outro. Então, tipo assim, cara, nós estamos de parabéns. Apesar do que tenha acontecido hoje aqui, infelizmente, a gente sai de cabeça baixa. Não tirando os méritos do adversário, né? Mas você viu aí a infelicidade do árbitro aí, pênalti claríssimo, todo mundo viu. Mas é isso aí, bora levantar a cabeça que no próximo ano, quem sabe, a gente não chega novamente na final e consiga o título. No último lance da partida, o jogador Daniel acaba com as pretensões do CESP. ao fazer o terceiro gol. Ele faz, inclusive, uma comemoração inusitada com o filho e sobrinho. Ele faz, inclusive, uma comemoração. Sem tempo para mais nada, o árbitro termina a partida com o título para a União, que vence o Cespos pelo placar de 3 a 1. Ao encerrar a partida, o árbitro Dendir solicita a presença do policiamento, em função da insatisfação dos atletas do Cespos. Aqui do meu lado, o jogador Mudão, agora campeão do Campeonato de Master de Urbano Santos. Para você, o título está em boas mãos? O time de fato mereceu o título? Alex, com certeza. A gente já vem tentando quatro anos consecutivos. E hoje a gente chegou na final e hoje a gente se consagrou campeão, Master. Merecida a vitória hoje para nós. Agora para você, a decisão foi fácil, foi equilibrada? Você pensou, imaginou que o adversário ia apresentar maior resistência? Não, Alex, o jogo foi nivelado. Porque o adversário também não é equipe fraca não, forte. Não está no mesmo patamar que o da gente. Eu acho que o da gente está mais alto do que o deles, é mais qualificado o nosso. E a gente mereceu, o título ficou em boas mãos. Agora teve um lance bem peculiar ali na linha de escanteio, em que você falou algo para o Neto. O que foi aquilo ali? Eu falei para o Neto que aqui não, porque ele sabe. Eu sou um zagueiro já veterano também, como ele é também. Mas eu acho que eu estou em um patamar mais alto do que ele, então eu falei para ele que aqui não. Porque o zagueiro que se preza, ele não pode andar ficando em qualquer lance. E ele respondeu o quê? É, ele disse aqui sim, mas ele sabe que foi ele que perdeu a bola, então eu saí para morar naquele lance. E com a amizade? Com certeza, a gente até joga na seleção de máster junto, meu amigo também, né? Eu tenho muitos amigos particulares lá também. A rivalidade só aqui dentro de campo, só dentro de campo mesmo. A amizade lá fora continua. Daniel, que foi regular ao longo da competição, foi homenageado pela organização da competição. Aqui do meu lado, o artilheiro da competição com 17 gols, que também foi escolhido como craque da competição, o Daniel. E melhor de tudo, sendo campeão, hein, Daniel? É muito gratificante para mim, né? Gratificante, agradeço, salve-te a Deus e a essa equipe, porque sem essa equipe aqui, eu não teria conquistado esse efeito, né? Que é ser artilheiro e ser campeão em revelação do campeonato. Com muita dedicação, garra, vontade, nós conseguimos nosso objetivo, que era ser campeão, que o União vinha batendo na trave, né? Mas infelizmente a gente quebrou esse tabu de o time chegar nas semifinais e sair. E esse ano foi diferente, a gente conseguiu nosso objetivo, foi ser campeão. Só tenho a agradecer a Deus, gratidão demais. E gratidão aos meus companheiros de equipe e ao nosso treinador, que nos auxiliou bastante no decorrer da semana. Nos orientou, treinamos aqui na quarta-feira, um treino mesmo bem pesado com a nossa equipe. E todo mundo foi para casa focado. Nosso objetivo era vir aqui no sábado e sairmos daqui vitoriosos e ser campeão. Agora o que é que você falasse? Aquela comemoração aqui com as duas crianças, quem são os dois meninos? É, meu filho e meu sobrinho. A gente do nada, hoje meio-dia, a gente estava lá em casa conversando, que ele me aperreia demais, né? Se tiver um golzinho lá, eu vou fazer uma comemoração. E se a gente vai comemorar lá, quando estiver lá. A gente vai ensaiar logo aqui. A gente foi lá do nada, começamos a ensaiar lá. Se eu fizer o gol, eu vou fazer lá. Vocês vão ficar em pé, eu vou ficar bolichezinho lá e vocês vão cair do nada. E deu certo, né? Aqueles caros tristes que a direção aqui do campeonato não deixou eles ficaram aqui no banco. Aí eles foram para fora, ele dá aquele bancado, ele estava me gritando. Nem me deixou que eu sentar no jogo. Tio, tiro, estou fora aqui, não vai ter como comemorar o gol. Aí, infelizmente, deu certo. Eles estavam ali, né? Aí pedimos lá licença, abriu lá e eles deu tudo certo. Graças a Deus, só gratidão mesmo. De coração. Campeão! É campeão! É campeão!